Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Vamos Jogar Mega Man Star Force Leo, aqui pra ilhas clássicas. Meu nome é Owen Glendor, no episódio de hoje eu quero ver se eu faço ADG e eu termino essa parte do Cisne Branco. Acho que é assim no Swing o nome do... que vai virar o chefe, mas enfim. Aqui é a entrada do laboratório. E aí assim seguimos a vida. Lá é o Museu de Ciência. Lá é a área de funcionários. E é isso aí. Yes, depressão, porra. Ele é meu assistente, você... Ah é, tá. E aí, parça! Aqui! Eu tô gritando sendo que estamos a, tipo, 10 metros de distância. Máximo. Esse é meu assistente, Sr. Tom Dubius. Você parece um pouco pálido. Ah, sim. Parece que você ficou até tarde ontem à noite. Você precisa se cuidar da saúde. É isso aí. Ah, vamos continuar. Blá, blá, blá. Tá. Você pode logo prender a gente na câmera espacial e eu fazer um negócio? Porque, assim, é uma câmera espacial. Nós vamos simular gravidade zero. Eu vou mostrar o laboratório. E meu último projeto. Muito louco. E aí vai começar... Meu Deus, ele vai me trair. Oh, não! De novo, não! Será que ele está querendo roubar meu projeto? É, e aí... Merdas acontece, feijoada. Ah, deixa eu ver. Ah, visualizador. A mesa de informações tem respostas. Eu sei. Eu quero ver se eu ativo mais alguma coisa. Ligar. Sim. Vru. Wave roll. Uma roupa. Ah, something, something. Feijoada. Bolo de estrela cadente. Quero. Quero. Não sei se é bom, mas tem bolo. Eu quero. Divirta-se. Eu quero bolo. E aqui vai precisar do staff pass. Tá, foda-se. Bom, enfim. Aqui não tem nenhum lugar para se transformar. Você vai precisar do entry pass. Yay, entry pass. Divirtam-se. Legal. Ok. Posso pegar mais itens agora? Porque garância. É um laboratório maneiro. E aí? Feio de trip. Isso, vai aí. Tá, ninguém liga. O espaço! Space! Onde é que tem um lugar para eu me transformar? Então, tipo, ligar mais coisas. Colônia espacial. Nós não vamos poder ver um buraco negro. Que pena. Ah, é. Sim, os satélites. Bom, aqui eu posso me transformar. Beleza. NASA Rocket. Eu quero achar mais lugares! Sim, você vai ter que ficar fazendo wall ramping. Tipo... Ah, é. Depois eu vou ter que ligar esse bagulhinho de novo. Não tenho certeza porquê. Vou dar risada. Da hora. Tá quebrada. Space Simulator. Não, com licença. Eu já liguei tudo, então... Na moral, eu não quero falar com ninguém. Ah, eu é de morfar! E é isso aí. Como vocês estão, gente? Ultimamente eu ando pagando bastante castigo. Sempre, né? Eu tô pagando castigo de duas a três vezes por semana. Sem entrar em muitos detalhes do que é. Mas é. Tenho que pagar castigo, infelizmente. Aqui tem... Como você chegou aqui... Ah, tá. É, eu não deveria ter vindo pra cá. Eu nem lembrava disso aqui. Enfim. Mais uma cena de transformação de novo. Nada acontece, eu sou joada. Mas bora lá. Eu quero ver se eu conserto as coisas e pego itens. Itens são legais. Itens me deixam felizes. É. Deixa eu ver pra cá. Ué. Ah, tá. Eu apertei no outro sem querer. Tá ligado aquele nave na... Que tá andando e fazendo porra nenhuma? Parecia divertido. Então agora eu tô fazendo porra nenhuma. E é por isso que programas falham, gente. 300Ns! Uéu! Eu tenho subcards. Quer dar uma olhada? Quero. Seu bosta! Não tem nada de útil aqui. Pro gerador de buraco negro. Que eu vou precisar consertar mais cedo ou mais tarde. E só tinha... É, só tinha um lugarzinho pra ir. Então beleza. O ganância. O ganância faz muito mais sentido. E eu quero itens. Me dá itens. Essas são as realizações do sonho da humanidade. De ser anjos. Através do poder da ciência. Mas eu não entendo porra nenhuma disso. Yes! Ah! Tem um item. Tem um cara. S-Claws! Eu tenho equipamento. Porra! Aí! Finalmente! Deixa eu ver. S-Fist. M-Breath. S-Claws. Ataque 2. Rápido 1. Charge. Uau! Meu S-Fist ainda tá melhor. Tá. E aqui temos... Um Small Energy. Nada demais. É um joguinho. Ciência. Virar e falar. Olha, ciência. Vai lá. Ciência. Te empurrar. Ciência. Deixa eu ver se eu consigo consertar o negócio. Não. A gente não vai conseguir consertar ele agora. Vai precisar ser depois só. Tem constelação pra caralho. Tem. Tem. Tem constelação pra caralho. Isso é Pro7. Fora-se o Sistema Solar. Eu quero continuar a história. Eu quero DG. Eu quero bater em tudo que se mexe. Eu acho que... Eu vi o foguete. É. Sim. Ok. Bora. Ah, você voltou. Você já terminou de ver tudo? Sim. Então vamos pro meu laboratório. E aí? Vamos chegar na parte da cena que por causa de um mal entendido vai dar bosta. Yeee. Sintam-se livres para olhar. Oi, Morgana. Oi, pausa estratégica para carinho na gata. Aqui ainda... Coisas aqui ainda vão ser anunciadas. Yeee. Meu flat pack vai ser anunciado. Eu não posso falar das coisas. Pack. Eu criei. Ele disse flat pack. Ele disse e não foi. Oh, não. Eu fui traído. Vou virar um... Impre do dialino e a gente está com o humano. Podemos continuar. Rocket booster pack. Sim. E isso aqui. Isso é algo que meu assistente fez. Ele chama de flat pack. Eu acho que está perto de terminar. Me convenceu. Yeee. Bom, é hora do space in. Space in. Tá, eu só quero ver se tem mais alguma coisa para... Tem! Tem negócio para eu ligar. Eu quero entrar aqui e pegar os itens. Space in. Onde nós simulamos o espaço. Não tem gravidade e oxigênio. Então, por favor, troque para a roupa espacial. É, por isso que é space in. É, como daquela vez. Eu fui traído de novo. Vai dar ruim. Meus sonhos. Por que isso está acontecendo de novo? Não. Dor. Sofrimento. Bem-vindo ao space in. Júpiter. Tem algo que... Caralho, Timagaki. Pem-memor em Júpiter, mano. Ai, eu sou o Saturno. O que vocês acham do space? Por favor, me sigam. Saturno tem anéis para caralho. Serão as cadentes? Elas não são românticas? Não, elas são um monte de pedra. Você já parece mais feliz. Você realmente é o filho do seu pai. Yeee. Recebi um elogio. Yeee. Vou continuar a sombra do meu pai. Até pelo menos o terceiro jogo. Ou pelo menos até o segundo. Eu vim punir você. E aí temos um dos poderes mais merdas. Mas que funciona. Porque já teve gente que morreu na Idade Média por causa disso. Depois eu conto essa história. Se for relevante. E todo mundo começa a girar. Tem morte por isso no esnuo. Tem morte por dança. Porque é isso aí. Vai virar e falar. Olha só. Não tem. A gente vai ter que extravar a porta e ir para outros lugares. Com licença, enquanto eu roubo os seus bolsos. Eu vou buscar ajuda, gente. Foram-se eles. Eu posso demorar a minha vida inteira. Primeiro eu vou atrás da ganância. Pegar dois itens. Tchau. Ah, esse meteor. Legal. Eu ainda queria HP Memory. Eu entendo a galera de Mega Man. Eu tipo... Pô, eu queria mais Mega Man. Sim. Normalmente as pessoas querem. Porque é um jogo divertido. É um jogo besta que você pode desligar o cérebro. Não prestar atenção em nada da história. E ainda assim... Se divertir e fazer várias merdas. E aqui nós temos... Um HP Memory. Legal. Só de 10. Mas... Ah, é um HP Memory. Melhor que zero. Tá. Como não tinha mais nada lá... Bora consertar o bagulho. É. Tem um vírus. Tudo que faz brulho tá certo. Bora voltar pra Wave Road. Yeeey. Os humanos estão dançando. Viva. Tá. E tem porra. Yes. Hit Ball 2. Agora eu tenho bolas a mais. Esse jogo me faz muito ter vontade de gritar e falar um monte de as nerdas, gente. Não sei porquê. Foi mal aí. Pra quem não gosta. Mas esse jogo é muito bobinho. Pra eu simplesmente ficar quieto e tipo... Eeey. Olha só que bonito. Não, foda-se. É engraçado a zoeira. É engraçado ficar... Falando um monte de besteira. Sei lá. De novo. Não me perguntem porquê esse jogo. Gosto muito dele. Mas esse jogo. Saca? Batata. Mais uma Hit Ball, caralho. Agora eu tenho duas bolas quentes. E duas bolas quentes iguais. E não se proporcionais. Igual a minha 3 e a minha 2. Agora eu tenho duas 2 se eu quiser. Enfim. Vamos para a DG. Space. Uma estrela gigante está impedindo o caminho. É, eu tô ligado. Tá, o que eu tinha que fazer aqui? Olha ali em cima. É, aqui seria a tela de cima. Mas enfim. Tem patos. Tem posições. Vai. Ah, tá. A gente usa o foguetinho. Nossa, eu não lembrava disso. Eu legit não lembrava disso. Eu quero um item. Me dá dinheiro. Yes. Vai, vulcancinho de caralho. Yes. Resolveu. Dinheiro. Boa. Pera. Ah, tá. É, realmente. Essa aqui. Tá, nossa. Drogas. Foi mal. Drogas. Essa aqui é a touchscreen. E vai. Eu não tenho noção da tela. Porque isso aqui deveria estar aqui em cima. Então, eu realmente não tenho noção. Tipo, onde isso vai acertar? Tá bom. Enfim. Space. É isso aí, gente. No espaço tem patos. E tem Nintendo DS. Tá bom. Me tira só cinco de dano. É mais a questão da lentidão do negócio. Sabe quando você só quer bater nas coisas e o negócio tá te atrasando? Eu tô tipo... Vai. Vai. Socorro. Ah, deu bom. Hit bom. Yes. Chupa minha bola quente. Não dá. A quinta série me ataca nesse jogo. Me ataca demais nesse jogo. O que nós temos para cá? O que nós temos? Nada. Eu tomei um game. Porque eu só me descuidei muito. Oh, no. Eu não salvei. Onde é que tá o continue? Ai. Gente, eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau. Ai, meu Deus.